Atores de Paraíso Tropical que já morreram. Hugo Carvana interpretou Belissario. O ator morreu em 2014, aos 77 anos, vítima de um câncer de pulmão. Ioná Magalhães fez par com Hugo Carvana em Paraíso Tropical, na pele da ex-vedete Virginia, casada com Belissario. Ela morreu em 2015, aos 80 anos, em decorrência de uma sepse pós-operatória. Daisy Lucid interpretou Iracema. Ela morreu em 2020, aos 90 anos de Covid. Eduardo Galvão ator deu vida ao personagem urbano. Eduardo foi outra vítima da pandemia de Covid-19. Ele morreu em 2020, aos 58 anos. Nildo Parente interpretou Pacífico. Ele morreu em 2011, aos 76 anos, em decorrência de um AVC. Caio Junqueira interpretou Romeu. Ele morreu em 2019, aos 42 anos, após sofrer um grave acidente.